Além desses problemas todos aí do nosso estado, ainda vamos ter problemas de jogadores que estão na seleção brasileira, que desculpa, na seleção de seus países, quer dizer, mais desfalques, mais problemas, problema de lesão com outro jogador que está aqui. As dificuldades são enormes, são enormes, mas vamos lutar. Eu acho que o meu grupo tem dado uma resposta positiva em termos de profissionalismo, e isso eu não canso de elogiá-los. A única coisa que me chateia e me deixa um pouco triste é que todo mundo vendo as nossas dificuldades, do nosso estado, os clubes não fecharam. E dor de barriga não dá uma vez só. Eu queria ver se esse problema, a gente torce que não aconteça em lugar nenhum. Eu gostaria de ver um problema desse em São Paulo ou no Rio de Janeiro. aí eu gostaria de ver o que os presidentes dos clubes iriam fazer. E eu, presidente da CBF, iria fazer. Então, a gente tem conversado, resumindo, cada um com seus problemas. Por isso que a gente se fechou, nos fechamos com o nosso torcedor, do Rio Grande do Sul, com o torcedor gremista, juntamente com o nosso presidente, diretoria, jogadores, comissão técnica, técnico, nós estamos fechados. Nós somos profissionais, estamos correndo atrás. Até porque nós somos pagos para isso. Mas, eu volto a falar, a decepção ficou. Pode ter certeza. Não de todos os clubes, mas da maioria dos clubes. E, como eu falei, eu volto a repetir. Espero que não aconteça em nenhum outro estado. Mas, dor de barriga não dá uma vez só, não. Pode ter certeza. Quando eu falo que nem todos os clubes fecharam, digamos assim, parceiros meus, dois, três. E a gente sabe dos problemas que a gente está passando no Rio Grande do Sul. É lógico, cada presidente tem toda a liberdade de tomar a decisão que bem entende. Mas, nessas horas, a gente viu quem era quem. O Botafogo, por exemplo, o time do Rio, fechou com o Grêmio. O Botafogo, fechou, viu os problemas que nós estávamos passando lá. Estou dando um como exemplo. Mas, não mais, fica sempre a cargo do nosso presidente. Mas, eu tenho trocado bastante ideias com ele, com a nossa diretoria. Ninguém está pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos para a gente. Não, a gente não quer isso. Mas, eu acho que, juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso estado. Mas, não foi dessa forma. O Botafogo tem aquilo já, o presidente contou para mim, que fechou com o Grêmio. E, praticamente, ficou por aí. Essa que é a realidade. Então, a gente vai continuar trabalhando, buscando os resultados. Nós somos profissionais. Mas, essa dor de barriga não dá uma vez só, não.